Você tá ligando pra polícia? Tá bom, então vai logo, então vai logo. Gente, o que que tá acontecendo? O que que é esse povo que chegou aí? Ai, meu Deus, o que que é isso, minha? Gente, o que que é isso? Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. O que que é isso, véi? O que que é isso? Mãe, entra, 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 entra. O que é esse povo? O que é esse povo? Não, não, não. O que que são vocês? Que história é essa de polícia? Desliga esse telefone, vem aqui. Vai, vai, desliga, desliga. Pai, já te liguei, já te liguei, gente, já te liguei. O que que são vocês, gente? Quietinho, quietinho, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Eu tava aqui, eu tava aqui, junto com as meninas e... Eu quero saber quem ligou pra polícia. Não deu pra... Ninguém, não deu tempo, não deu tempo. Na hora que eu falei que eu ia ligar pra polícia, vocês chegaram? Presta bem atenção que eu vou te falar, hein. Aqui quem manda é nós, aqui quem manda é o comando. Aqui é o Brooklyn, aqui não é palhaçada, não. Mas a gente... Como a gente vai saber? Gente, a gente, eu não sabia o que é essa de chamar a polícia. O que que tá acontecendo aqui, hein? Explica o que que tava acontecendo. Gente, eu não sei, eu cheguei aqui na casa da minha avó e simplesmente um cara que falou que ele chama perigoso mora na rua, pegou um monte de comida, saiu e ainda quebrou a bomba de insulina da menina. De novo na quebrada? Esse cara tá de brincadeira. Esse cara tá de brincadeira, eu não tô acreditando. De novo, o que que ele fez aqui? Ele quebrou a bomba de insulina da menina. E ela tem só duas horas. Na verdade, agora não tem mais duas horas. Ela tem uma hora até ela começar a ter algum problema. Ela pode chegar... Vamos resolver essa coisa aí. Aqui não pode ter essa palhaçada na sapatifaria, não, hein. Eu vou resolver isso aí, mas depois eu vou voltar... Oi, meu celular, devolve meu celular. Não, não, fica quietinha, quietinha. Quietinha. Meu celular eu vou devolver a hora que a gente foi embora, tá? E se eu ver algum celular aqui para chamar a polícia, vai se ver comigo, hein. Tá bom. Tá escutando? Vamos atrás de um comédio aí. Tá bom. Quietinha, hein. Aqui na quebrada ninguém vê de um comédio aí. Gente, o que que é isso? Gente, ninguém pega no celular, tá bom? Ninguém pega no celular. Onde que eles estão indo? Patricinha, seguinte, você vai com nós, tá? Você vai falar com nós. Não, meu. Você vai com nós. Ele tá lá, ó. Ele tá lá, ó. Ele tá lá. Volta. Ele tá. Todo mundo quietinho. Ele tá lá. Vai, vai, vai. Ó, chefinho, é o seguinte, você vai ficar aqui e não deixa essas meninas saírem daqui. Demorou? Qualquer coisa já sabe, né? Mas deixa eu fazer. Chefinho? Não. Quem que... Mano, tá bom. Eu tô indo junto. Tô indo junto. É ele. Foi ele. Foi ele. Ah, ele? Vocês o quê? Comanda a rua? Então quer dizer que vocês são tipo a polícia? Entendeu? Nós é que manda no grupo. Aqui quem manda é nós. Entendi. Em comédia. Aqui não pode ter polícia, tá ligado? Em comédia. E aí, comédia, o que você tá arrumando aqui de novo? O que você tá arrumando? Que fita é ele? Ah, tá com o Foquinha, segura aqui. De novo vocês enchendo a porra do meu saco. De novo? Que fita é ele? De novo, Foquinha. De novo vocês enchendo o meu saco. Ah, é? Tá achando o que? Vai, comédia. Vai logo, comédia. Vai. Mete o pé daqui. Mete o pé daqui. Não volta aqui não, hein? Se voltar aqui, vai apanhar. Escutou, vacilão? Vai pra fora. Vai, vacilão. Vai pra fora. Ó, seguinte. Se esse cara aparecer aqui de novo, eu vou quebrar as pernas dele. Escutou, vacilão? Mete o pé. Ó, seguinte. Vamos lá, vamos lá ver como é que tá aquelas meninas lá. Gente. Ó, aqui a gente protege todo mundo, certo? Aqui não entra polícia. Não existe esse negócio de polícia, hein? Demorou? Entendi. Entendi. Ó, da próxima vez, se chamar a polícia, quem vai se ver vai ser você. Ah, então tá. Então tem que chamar vocês, mas eu vou saber. Eu nem sabia quem era vocês. Nem sabia quem era vocês. Aqui só vai saber quem é nós quando tá na última instância, última instância, certo? E o negócio é o seguinte, molhado não quebra. Vacilão aqui não tem vez. Certo? E nada de polícia, hein? Pega a visão. Pega a visão. Ei, chefinho. Como é que foi aí o procedimento? Foi tranquilo? Não foi tranquilo? Ela fica assim. Ai, eu quero a Bia. Ah, quer a Bia. Meu Deus, peraí. Quem que é você, chefinho? Eu sou o chefe da quebrada. Eu ando aqui na quebrada. Você é desse tamanho? Você não conhece quem que sou eu, né, minha filha? Eu sou o dono da quebrada. Eu sou mais perigoso que você acha. Vai, mestre. Bota a cara. Bota a cara. Tá, então tá. Então quer dizer que a gente pode ser amigo, então? Eu prefiro ser amigo de vocês do que inimigo, então. Ô, Patricinha, o negócio é o seguinte. Não tem negócio de amizade não, certo? Nós só cuidamos do bairro porque aqui na quebrada não pode ter polícia, tá ligado? Tá ligado. Não existe esse negócio de amizadinha não, tá ligado? Cada um no seu canto, no seu quadrado. Tá ligado? Tá bom. E ó, se alguém ligaria esse celular de quem? Esse é meu, 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 meu. Devolve? Devolve, né? Devolve. Não, 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 não. Como assim, comprar? Que serviço? Não, 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 não. Não, não. Ó, dessa vez eu vou devolver, certo? Beleza, obrigada. Dessa vez eu vou devolver. Não, porque ela falou que tem que comprar uma bomba pra garotinha. Eu vou ter que comprar uma bomba pra menina de 11 mil reais. E o serviço? Mas eu não contratei nenhum serviço. Olha, que ela dá fita lá. A gente tava rendendo pra poder vir aqui. E aí, gente, qual foi o seu procedimento? Vamos devolver? A garotinha é pequena, certo? A menina precisa da bomba. E aí, vamos devolver? Ah, devolve, né? Vai fazer o quê? Levar o prela lá, então. Ó, próxima vez. Você vai chamar a polícia? Tá bom, eu não vou chamar a polícia. Não vou, não vou, gente. Muito obrigada. Se tiver a próxima vez, já sabe, né? Já sabe como que funciona aqui, tá ligado? Beleza. Beleza. Não vai ter próxima vez. Não vai ter próxima vez. Posso ter certeza. O melhor é que vai comprar nada? Vai largou a fita lá em cima. Mas a culpa não é nossa. Nós estamos na nossa caminhada. Nós paramos na nossa caminhada lá pra poder vir aqui. Ah, chama. Você vai chamar a polícia? Não, não. Não vai chamar, não vai chamar. Não vai chamar. Não vai chamar. Camille. Camille. Como é que é? Não vai chamar. Não, não vai chamar. Não vai chamar. Quem você vai chamar? Quem você vai chamar? Camille, Camille, Camille. Gente, para. Para, para, gente. Para, gente. Para, gente. Para, para, gente. Para, para, gente. Para, 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 para. Para, 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 para. Você tá na minha lista, hein, Patricinha? Não tem vez, hein. Você tá na minha lista. Aqui não tem vez. Para, gente. Gente, ela não tá tirando onda, tá bom? A gente já entendeu, beleza? Tchau, já deu, já deu, já deu, já deu, já deu, tchau, tchau, tchau. Mano, véi, quem que é esse povo? Mano, quem que é esse povo? E ainda bem que escondi o meu celular. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, véi. Você tá louco? Deus me livre. Gente, quem que é esse povo? Olha isso. Mano, quem que é esse povo? Véi, quem são eles? Gente, eu não sei. Eu nunca vi esse povo na minha vida. Camila, por que você for falar? Gente, tá, mas agora... Eu nunca imaginei passar por isso, cara. Que coisa horrível, gente, sério. Não, e o pior disso tudo, a avó ainda tá no hospital. A avó tá no hospital ainda. Eu não sei mais o que fazer. Bia, falando em um hospital... Aham. Quanto tempo será mais que tem a bomba da Biazinha? Meu Deus do céu, a bomba da Biazinha. Já é quase seis horas. Eu acho que... A Biazinha tá funcionando mal. Ela tá funcionando muito bem, Bia. Peraí, peraí. Calma aí. Você tá... Você tá bem, Bia? Eu não sei não, Bia. Você tá bem? Bia, calma aí. O que você tá sentindo? O que você tá sentindo? Cultura. Calma. Peraí. Ô, Camille, pega água pra ela. Pega água pra ela. Calma, calma. Ó, a melhor coisa é você deitar, entendeu? Deita, deita, deita. Não, 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 não. Será que não? Acho que é melhor, não. Se ela tem nada, pode ir ao caixão. Ai, ai, ai. Ela se desmaiou. Desmaiou, desmaiou, desmaiou. Socorro, socorro, socorro. Socorro, ela se desmaiou. Bia, Bia. Socorro, vai. Coloca água. Água, água nela, água nela, gente. Bia, Bia. Bia. Levanta aqui só, levanta aqui, ó. Bia, 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 acorda. Bia, Bia, gente. Coloca, coloca ela. Bia, 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 acorda. Bia, Bia, gente. O que que é? Tem que dar açúcar pra ela ou alguma coisa, não é glicose? Não, Bia, eu não consegui medir a glicose. Mas eu já comprei o aparelho, ele ainda não chegou. Bia, 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 Bia. Você tá bem, Bia? Você tá entendendo? Bia, você tá entendendo o que que tá acontecendo? O que que você tá sentindo, Bia? Bia, peraí. Você precisa de doce, alguma coisa? Bia, quando você tá assim, o que que você precisa? De doce? Não sei, tem que ver, de ver. Ai, meu Deus do céu, gente. Agora, o que que a gente vai fazer? Bia, tem água aqui, ó. Bia, calma. Toma água, toma água, toma água. Toma água, toma água. Chega, Ana Laura, já deu. O que que você tá vindo aqui, Ana Laura? Fazer o quê? O que que é isso? Sei lá. Não sei, eu acho que é um... É a bomba da Bia nova. O que que você fez? Tá louca? Uai, mano. Chegou lá, um cara me deu aí. Que cara te deu? Faço tempo. Mano, chegou, gente. Chegou a bomba da Biazinha, Bia. Chegou, chegou a sua bomba. Eu tenho reservatório reserva. Calma assim. Que reservatório o quê? Reserva. Bia, o que que é isso? Como assim reservatório reserva? O que que é isso, gente? É pra coca insulina. Como assim? Tá, mas como que é, Bia? Como que é tudo isso? É um reservatório reserva. Ah, tá. É pra coca insulina. Coloca. Tá, vê se essa bomba tá funcionando. Será que não é a mesma? Ela tá só zoando com a nossa cara? Pera aí. Tem que colocar aqui. Quem? O correio. Ô, Ana Laura, e por que que você abriu? Uai, meu. Não sabia o que que era. Eu achei que era um vapor. Ah, que vapor, mano. Ai, meu Deus do céu. Vai, deu. Ligou, Bia? Ligou? Calma a sua pilha. Vai. Como que é a pilha? Tá, e aí? Como que é agora? Aí, deu certo. Deu certo? Agora eu tenho que esperar. Ai, que bom. Graças a Deus. Vai, coloca. Tá, você encaixa. Aí. Você encaixa. Agora eu só tenho que esperar pra dar... Pra poder medir a diabetes certinho. Mas você tá bem? Mas você tá bem? Tá melhor. Tá, mas será que não era, tipo, medo? Alguma coisa que ela tava? Talvez era medo ou nervoso de você estar sem a sua bomba. Eu não sei se não dá. Como assim, Ana Laura? Eu não sei se não dá, então. O que que tem a ver, Ana? Você tem que cuidar também. Gente, eu não tenho culpa se aquele cara veio e quebrou a bomba dela. Você não tem responsável. Nossa, velho, pelo amor de Deus. Você é responsável? É, só. Deixou sua avó só a minha. É. Não pare em casa, não. Se você fosse tão responsável, eu não tinha deixado sua avó sozinha. E se... Vocês que estavam tomando conta dela. E se você... Vocês que tinham que cuidar. Se você fosse tão responsável, ela não tinha caído e tava no hospital até agora. Exatamente. Não foi você que falou que a gente aqui, a Camila não deveria ter deixado com criança? Mas cadê você? É bem isso, Ana Laura. Você tá pior que você. Gente... Cada hora... Com esse negócio, hein? Uma coisa. Tchau. 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 Amém.